A nova reunião especial do Condesby aconteceu nesta quinta-feira, dia 19 de março, com os nove prefeitos da Baixada Santista. Por videoconferência, seguindo as recomendações de saúde, eles definiram novas medidas de prevenção ao coronavírus, que passam a valer amanhã em toda a região. Com as outras 11 medidas divulgadas na última segunda-feira, já somam 20. Shoppings, academias, casas noturnas e igrejas, com determinação de fechamento. Restrição total de acesso à faixa de areia. Redução de 30% de cadeiras e mesas em restaurantes, bares e lanchonetes. Campanha de divulgação e conscientização no sistema Anchieta Imigrantes, para diminuir o número de pessoas vindo à região. Restrição total de funcionamento da rodoviária da cidade. No turismo, a determinação é de que ninguém mais se hospede em hotéis e pousadas. Controle dos imóveis vazios e de uso ocasional. Na saúde, será feito um pedido de mais 48 leitos para outras quatro cidades da Baixada Santista. Nas unidades básicas, estão suspensos os atendimentos de rotina. Nós estamos agora estruturando leitos de UTI, 20 leitos especificamente no Complexo Hospitalar dos Estivadores. Os filantrópicos da cidade também já estão se estruturando para tal. Santa Casa, a Beneficência Portuguesa também irão dispor novos leitos de UTI, bem como o Hospital Guilherme Álvaro, portanto, fortalecendo essa rede de UTIs na cidade de Santos. Nós iremos intensificar também a protocolos de proteção individual com o nosso time. As máscaras, os gorros de proteção, avental, luva, óculos e, claro, também os equipamentos para coleta dos suspeitos de contraírem o vírus. Seguimos com essas, digamos, compras em âmbito municipal. Já pleiteamos apoio ao Governo do Estado e ao Governo Federal. Estamos fazendo essas medidas de forma antecipada, mesmo sem ter nenhum caso confirmado na cidade. Mas essas medidas já estão sendo tomadas. Legenda Adriana Zanotto